O deputado Elieguiá fez uso da tribuna na manhã desta terça-feira e falou sobre o monumento que vai trazer o turismo religioso para a cidade do Crato Região, né deputado Cariri? Olha, nós estamos muito entusiasmados com o projeto Nossa Senhora de Fazio, é um projetal darcioso, que tem 50 metros de altura, é o segundo maior monumento sacro religioso do mundo, católico, lógico, porque na China existem lá os budas de 116, 108 metros, mas monumento católico maior que nós temos no Brasil é a Santa Rita de Cássia, no interior do Rio Grande do Norte com 56 metros e agora a Nossa Senhora de Fátima na cidade do Crato com 50 metros. A nossa tendência, o nosso objetivo, o nosso desejo é que ela seja inaugurada no dia 21 de junho, que é o dia que marca o dia do município do Crato, o sábado e o feriado municipal lá na região. Os abrigos que ficam próximos ao monumento já estão próximos, rapaz? Hã? Os abrigos? Não, durante a inauguração o governo deve assinar a ordem de serviço para a construção da praça e do abrigo dos rumeiros.